E aí, eu te assustei. É, tá tudo ok com você na escola, querido? Tá sim, a escola é demais. Ainda mais usando uma roupa dessas. É que me pareceu que as crianças estavam zombando de você naquela hora. Não, elas estavam rindo comigo e não de mim. Até chamam a gente de Karatestudos. É, deve ser porque a gente sempre faz tudo de Karatê. Ah, bem feito! Isso! Eu queria chutar as pessoas assim na vida real. Olha, gostei das roupas, meninos. Tem uma sobrante? Não, foi mal, pai. Não sei se tá pronto pra essa responsabilidade. Ah, entendo perfeitamente. Vem, Darwin. Vamos treinar os golpes mortais. Sabe como o verdadeiro guerreiro se aquece bem? Luba se cachecou? Não, Darwin, são... Inspiração. Ai, Ricardo. Estou tão preocupada com eles. Warrior, be the warrior. Por quê? A música é ótima. Estão obcecados com aquelas roupas e as crianças na escola zombam deles. Sabe como as crianças podem ser mais? Ricardo! Ah, eu sei que são só fantasias. Mas se as pessoas zombam deles, nunca terão namoradas ou um emprego. E daqui a 20 anos ainda estarão morando aqui e usando essas roupas ridículas de Karatê. Zombo. O quê? Acho que desperdiçamos nossas vidas. Ya! 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 Oi? Oi, mãe. Olha que legal. O golpe de tesoura do Darwin. Quando postaram isso? Foi a galera da escola. Olha só o título. Taekwondo. Eu acho que estão zombando de vocês. Não, só soletraram Taekwondo errado. A grafia coreana é muito complicada. Tem um montão de amigos sensei aqui. Olha. Mãe! Vou contar uma história pra vocês. Legal. É uma fábula sobre um guerreiro das artes marciais? Não exatamente. Quando seu pai estava na escola, ele achava que era... O cavaleiro da capa de algodão. O cavaleiro da capa de algodão! Uma aberração fantasiada! Isso aí! Deixa ele em paz! Pelo menos ele está sendo ele mesmo! Foi sorte ele ter encontrado uma garota que o amava pelo que lhe era de verdade. Mas que história triste! E o que aconteceu com a capa? Eu dei um jeito de tirá-la dele e escondê-la. O quê? Quer dizer que o presidente não precisava da minha capa? Sinto muito, querido. Por sua causa, eu sou um mortal! Ai, viram? É assim que vocês podem ficar se se recusarem a crescer. Gumball, não quero ser uma aberração fantasiada. Tá tudo bem, Darwin. Mãe, vamos parar de usar a fantasia, se isso te deixa feliz. Obrigada, meninos. Estou tão orgulhosa. Vão ver que é pro seu bem. A vida é abandonar os sonhos que temos. Ilusões, expectativas, esperança perdemos. Está na hora de dizer adeus à infância. Precê? Enfrentar mediocridade? Chega de brincadeiras. Chega de enraiar. A maturidade temos que encarar. E os sonhos de artes marciais deixar pra lá. Que serias venceram mais quem possui adeus à infância. Hum... Fique,об道o pelo antísmanor em se ab太